Então hoje é uma manhã especial, Cicobi em Capão da Canoa. Estou aqui com o Vinícius, o gerente do Cicobi. Deu para perceber que o Cicobi trabalha bastante com experiência, com inovação e principalmente as pessoas, né? Além de todo o desenvolvimento econômico, o Cicobi também busca essa questão da sustentabilidade. O que pode esperar então aqui a agência de Capão e o cliente que vai vir até o Cicobi? Claro. Primeiro eu quero agradecer a todo esse show de cobertura que toda a equipe da Tela 20 está prestando aqui hoje na inauguração da agência do Cicobi aqui na cidade de Capão da Canoa. Geralmente quando eu faço visitas o pessoal me pergunta qual é a principal diferença de uma cooperativa por uma instituição financeira? É justamente isso, esses trabalhos voltados à comunidade que nós fazemos. Nós temos diversos trabalhos, tanto de educação financeira como de educação ambiental voltado para as comunidades, naquelas onde nós temos agência, naqueles que nós estamos inseridos. Porque o cooperativismo de crédito trabalha justamente nisso, né? Nesse pensamento que nós temos que devolver para as comunidades onde nós estamos inseridos parte da riqueza e dos recursos que aqui são gerados, onde nós temos agência aqui, no caso, em Capão da Canoa. Além de todos os benefícios na linha econômica e do desenvolvimento aqui para Capão da Canoa, o Gabriel vai estar falando dos projetos sociais que o Cicobi vai estar trazendo então e várias oportunidades para os cidadãos de Capão. Eu sou representante da comunicação lá da Crede Suca. Nós estamos trazendo para Capão, além da justiça financeira, através da cooperativa, dois projetos socioambientais. Um é a Turminha do Suca, que é um projeto de educação financeira completamente gratuito para a comunidade, para o município. A gente vai estar levando para as escolas uma forma diferente de se aprender sobre educação financeira. Não é uma matéria, pelo menos a gente não tem escolhido, não é uma matéria obrigatória nas escolas e a gente acredita que deva ser. Então a gente trouxe profissionais de teatro, profissionais envolvidos em pedagogia para ensinar para as crianças e adolescentes de um jeito completamente diferente de tudo que eles já viram na vida. Então assim, é divertido, é cômico, é engraçado, as pessoas vão gostar, vão... É engraçado que a gente entra nas salas de aula e a gente lida com perfis de crianças e adolescentes. Às vezes eles ficam meio receosos do que pode acontecer. E no final eles ficam muito participativos e gostam do projeto. Como é que ele funciona? A gente leva para as escolas atividades, materiais pedagógicos, entre outras funções, para dentro das salas de aula. A gente leva para as salas de aula essas atividades pedagógicas, um teatro diferente, com pessoas que já têm mais de 10 anos de experiência com o público em si. O projeto já tem mais de 10 anos e ele leva coisas e assuntos que são diferentes do convencional. Não é só dizer, aguarde a mesada do seu pai e da sua mãe. Às vezes uma criança de escola pública não tem essa possibilidade dentro de casa. Então a gente leva outras funções de como ajudar dentro de casa, às vezes com energia, ou como evitar dar problemas para os pais e para as mães, com coisas que as crianças podem aprender a fazer. A gente dá algumas dicas também, através de crianças a gente faz os vídeos de dicas. Por exemplo, a gente fez um vídeo muito bom onde uma criança disse assim, ó pai, se tu chegar em casa reclamando do trabalho, que adulto eu vou me tornar? Então assim, são coisas muito interessantes que a gente leva para a sala de aula. Com a chegada da pandemia a gente teve que se adaptar, teve que fazer de uma forma mais digital, o que foi muito positivo, porque de certo modo a gente tinha uma redução de público apenas na região que a gente atuava. Agora a gente atua em todo o Rio Grande do Sul, em toda a Santa Catarina, com esse projeto que tem muito a crescer ainda. Além da Turminha do Sul, que a gente tem um projeto muito novo, muito recente, que se chama Amabil. Um projeto que se chama Amabil, porque é Amigos da Mata, da Natureza e da Biodiversidade. A gente vai levar para as matas ciliares o reflorestamento, porque às vezes sofre com erosões ou com invasões de alguma produção rural, alguma coisa. A gente está levando para esses biomas esse tipo de solução. Como é que ele vai funcionar? Nas escolas municipais, a gente vai estar chegando ali com uma estufa personalizada da Credo Suca, onde as crianças vão aprender a como cuidar daquele bioma, como cuidar daquele ambiente, produzir ali as mudinhas para depois estar fazendo o reflorestamento nessas áreas que foram atingidas. Isso conta com a parceria dos nossos associados, que são produtores rurais, que vão estar cedendo algumas propriedades para a gente fazer o reflorestamento. Então, geralmente a gente traz ali. Por que matas ciliares? Porque alimenta tanto o reflorestamento, flora, quanto também os rios. Começa a limpar mais, porque as raízes também dão aquela limpeza no rio. E também, geralmente a gente trabalha com árvores frutíferas também, por exemplo, servir de alimento posteriormente para pássaros e outros animais. São projetos que estão em desenvolvimento. A Turminha do Suca já tem mais de 10 anos, já está bem estabelecido. O Amabio a gente já conseguiu estabelecer lá na nossa sede, lá em Turvo, tem dado bom resultado. Então, a gente vai estar trazendo esses aspectos também para cá. Claro que a gente tem muitos outros projetos sociais, né? A gente falou agora pouco do foco no cooperativismo, que é um concurso de fotografia. Na verdade, é um projeto cultural que beneficia pessoas que são associadas, não associadas. A gente teve a premiação semana passada com valor em dinheiro mesmo. A gente faz essa aposta nessas pessoas que estão querendo mostrar o seu trabalho. Mas tem muita coisa que a gente está trazendo aí para Capão que vai dar muito certo. Estamos aqui com o Romani, presidente da Cicobi. Essa alegria de ter o Cicobi aqui em Capão da Canoa. Já em conversa com o Vinícius e com o Gabriel, deu para ver que é muito mais do que um banco, né? Não só focado no desenvolvimento econômico, mas com muitos projetos que trazem vários benefícios para a população. Bom dia, Priscila. Realmente, eu acho que você colocou muito bem, parabéns. A cooperativa não é um banco. A cooperativa é do associado. O objetivo é ele, do que ele trabalha, o final do exercício retorna para ele, proporcional à sua movimentação. Nós temos uma prateleira cheia de produtos. Todos os produtos que o sistema financeiro tem, nós temos. E Capão da Canoa é uma cidade muito próspera, muito boa. É uma cidade que dá orgulho para a gente. Então, a gente escolheu isso aqui a dedo. E as lideranças daqui nos convidaram para instalarmos. Então, é a 27ª agência do SICOB Crédito Sulco. Uma cooperativa muito grande, mais de 40 mil associados. Hoje, os ativos da cooperativa ultrapassam 1 bilhão e 200 milhões. Então, nós trabalhamos com pessoas. Enquanto a pandemia afastou as pessoas do sistema financeiro, nós pensamos o contrário. Nós queremos as pessoas próximas da gente. Aqui é uma agência de negócio, é uma agência de olho no olho, de pessoas para pessoas. Esse é o objetivo da cooperativa e o diferencial que tem em relação ao sistema financeiro. Hoje, na inauguração aqui do SICOB, a gente está com o presidente da SIC, o Augusto. Eu gostaria de ver qual é a tua perspectiva, a tua visão sobre o SICOB e o que ele pode trazer, então, de benefício para os associados, para os empresários de Capão da Canoa. Olá, bom dia. Tudo bem contigo? Prazer em te ver. Estou muito feliz na inauguração de mais um empreendimento, ou mais uma ferramenta de negócios para a Capão da Canoa, que o SICOB está trazendo. Uma oportunidade de negócio, geração de emprego e renda, uma agência belíssima. E estamos aqui prestigiando essa inauguração para que a gente possa fazer novos negócios, trazer novas oportunidades e trazer benefícios aos nossos associados da SIC hoje. Então, estamos muito felizes. É um momento de renovação, no sentido de trazer oportunidades para a Capão da Canoa, dessa pós-crise do Covid. Então, as pessoas estão investindo e acreditando no nosso Litoral Norte. Então, estamos aqui prestigiando para que as coisas possam acontecer. Muito obrigada, Augusto. Então, venham conferir mais uma opção, uma oportunidade, então, para os empresários de Capão da Canoa.